Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje o nosso charuto vai ser um charuto fabricado pela Ashton Cigars e é este blend aqui, é o Argyle Maduro in Corona. Ele é um stick com 5,5 inches de comprimento, com o ring gauge de 46, tendo um wrapper conaricad broadleaf, binder e filler da República Dominicana. Os fumos não são divulgados. Ele tem uma band, eu diria uma band mais simples, se comparado com a de outros charutos que a gente já fumou e eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês a band, de falar sobre o design e tudo, mas uma band muito bem resolvida, é uma band legal. Eu vou falar mais adiante, mais no final um pouco sobre a band, sobre o nome, a gente vai entrar em mais detalhes, mas é uma band legal. Em termos do wrapper, é um wrapper áspero, que é um broadleaf, é uma característica da folha, é escuro, não aquele maduro super, super escuro, mas também está longe de ser aquela cor de saco de papel, de embalagem e ele é áspero. Eu não vou falar que ele tem tooth, nós vamos ver durante a queima, olhando aqui eu não consigo identificá-lo como tooth, mas o wrapper é áspero. Tem uns veios da folha aqui e ali, vocês estão vendo nas fotos aí, e é um wrapper bem legal, um wrapper bonito. Um cheiro muito suave, mesmo de folha de vegetal, cheiro de tabaco mesmo, bem adocicado, a gente percebe bem, doce no R, vamos chamar de feno, um cheiro de feno doce, sem muitas camadas de cheiro, nada disso. Vamos cortá-lo e ver então, o que que nós vamos encontrar nesse charuto aqui. Um corte reto com o perfect cutter, um fluxo legal, talvez um pouco apertado, eu não cortei pouco, vamos ver. Legal. Vamos lá então. Tirar o óculos, tentar enxergar a chama, mais um dia, um dia super quente, tá, mais de 90 graus, muito úmido, mas vamos lá, vamos ver o que que eu vou conseguir aqui. Eu tô com o ventilador, perto da câmera, apontado pra mim, pra refrescar, pra ficar mais confortável, vamos ver se ele não vai apagar, o isqueiro. Esse isqueiro tem quatro queimadores, quem assistiu aquele vídeo, sobre charutos e fogo, é um deles, daqueles lá, mas ele não é a prova de vento, mas se a gente sopra-lo mais forte, ele já apaga, mas ele tá resistindo bem ao ventilador aqui, tá indo legal. bom, esse charuto, eu já falei sobre ele, eu já falei brevemente sobre ele, no vídeo de charutos de alto valor, vou colocar o card aqui, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo, dê uma checada nele lá. lá eu falo mais sobre as, eu falo um pouco sobre ele, bem ampassando, só uma visão geral, mas eu falo mais detalhadamente, do que é o valor de um charuto, de onde que vem esse valor, o que que determina e tudo, e falo também da grande diferença que existe, entre alguns charutos, entre dois charutos, existem charutos que valem uma fortuna, existem charutos que são super baratos, existem charutos que realmente não são bons, e são consequentemente super baratos, não é o caso desse, que eu já sei, eu vou aumentar no review, nós vamos entrar em mais detalhes, mas nesse vídeo eu falo sobre isso, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, se vocês tiverem mais alguma curiosidade maior. Isso quer dizer que esse charuto, para mim, no meu opinião, é um charuto de alto valor. Bom, os sabores que eu estou sentindo aqui agora, são sabores bem simples, sabores bem, vamos chamar de básicos, de elementares, de um charuto. Ele é oleoso, adocicado, que são sabores que a gente vai sentir numa capa madura, 99% das vezes, e essa oleosidade é muito agradável, porque ela torna tudo muito macio, muito fácil da fumaça na boca, uma fumaça oleosa na boca, ela rola bem na boca, você pode soltá-la pelo nariz, no retro-rail, sem muita agressividade dentro, na nossa sensação, no paladar e olfato. E é um gosto, talvez um dos poucos charutos que eu vou poder falar, que tem um gosto a elementar de tabaco, é aquele gosto sem muitas conexões, como os nomes, faz conectar com outros sabores, além dessa doçura, da oleosidade, e eu acho que dá para falar, talvez, um pouco, nesse ponto aqui, um pouco de nuts, uma coisa que, mais pela oleosidade do que pelo sabor em si. É bem simples, mas com muita, por enquanto, com muita maciez, ele é smooth, que a gente chama, ele é bem apalatável, ele não é agressivo de forma nenhuma. Deixa eu fumar um pouco mais e falar, e voltar para falar mais do Argyle. Estou fumando uns 10, 15 minutos já, e está com uma queima super legal, não é uma queima impecável, mas não está precisando de retoque nem nada. E eu disse que eu não chamaria de tooth, mas eu acho que eu deveria ter chamado. vocês podem ver no detalhe da foto aí, principalmente mais perto daquela área negra, onde a fusão do wrapper combina, vocês podem ver o tooth bem visível. E isso é sempre legal, um charuto que vem com tooth. Bom, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, igual eu pedi no vídeo passado, que se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a charutos, relacionada ao mercado americano de charutos, ao canal, ou à loja Mr. Charuto, por favor, compartilhem essa pergunta comigo, enviem ela aqui nos comentários deste vídeo, porque eu estou querendo fazer um vídeo em breve respondendo a essas perguntas. Eu já recebi algumas perguntas, muitas, umas perguntas super legais, acho que vai ser bem interessante para outras pessoas, além do que para aquelas que fizeram as perguntas. então eu conto com a participação de vocês, que é sempre bom fazer alguma coisa que tem o dedo de vocês também, tipo as perguntas vão ter agora, então é bem, fica mais, uma coisa mais nossa, ao invés de ser só eu falando, só falar umas coisas que venham motivadas por vocês. Como vocês já devem ter notado, esse charuto não é um charuto rico, cheio de sabores, cheio de nuances, mas eu considero esse charuto, esse blender, um charuto, deixa eu bater a círita aqui, um charuto com, tipo um charuto com um companheiro, porque eu sempre tenho esse cigarro no meu wine bottle, sempre tenho, compro em caixas e tal, porque ele é um, eu disse que ele é um bom companheiro, porque ele me serve muito bem em, se eu for comparar o que ele, o custo que ele tem e o que que ele me dá em troca. Ele é um charuto de uma performance consistente nesse ponto, sempre, eu já comprei várias vezes, ele sempre tem essa mesma performance, sempre tem essa mesma capacidade de ter um custo bom e oferecer uma coisa legal. Ele não vai oferecer nada assombroso, sabores maravilhosos, grandes transições, nada disso. Ele é um charuto ideal para se fumar de manhã, não sei se vocês gostam, né, quem, sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se você está nessa turma que fuma de manhã, ele é um charuto perfeito para isso, porque ele é um charuto suave, ele é um charuto sem strength nenhum e ele tem um sabor bem, olha, um mild cigarro. Essa aqui é a característica que se adequa muito bem às manhãs. E também tem as outras vantagens de você oferecer para um amigo que não está, que não é um grande conhecedor de charutos, que não tem muita experiência, ou então fumar numa situação tal que você não vai prestar atenção no charuto porque tem mais gente, você está fazendo alguma outra coisa que vai tomar toda a sua atenção. Então ele é um stick que se adapta muito bem nesses aspectos que eu acabei de mencionar agora. E além de todos esses detalhes, só dar uma puxada aqui. Ele tem uma coisa que eu gosto muito no charuto que é sabores singelos, sabores bem delicados. É uma forma de se apreciar charutos. É você ter a singeleza também do seu lado. Ter essa opção de não só ter charutos com sabores bold, com sabores fortes, encorpados, mas um charuto bem suave também. Ele oferece um tipo de prazer. E esse agaio especialmente, ele vale muito a pena porque além de oferecer essa singeleza, ele tem também um preço que a gente pode chamar de singelo. Ele é um charuto de preço muito legal. Bom, agora eu já estou aqui no segundo terço desse cigarro e eu queria falar um pouco da fábrica da Ashton. Eu já falei, tem um outro vídeo da Ashton, é o San Cristobal, eu acho que é o Quintessence, vou pôr o cara aqui, independente do nome ser o Quintessence ou ser o outro. Vocês podem saber um pouco mais sobre a Ashton mas a Ashton é o seguinte, ela é uma fábrica de charutos de alta qualidade e de custo bem elevado. Mesmo os charutos que levam o nome Ashton na band, o agaio não o leva, apesar de ser fabricado pela Ashton. Esses charutos que levam o nome da Ashton na band, mesmo o mais simples deles que é o Ashton Conerica e o Ashton Maduro ou Aged, são bem mais caros do que a concorrência. E se a gente vai para as outras marcas aí o preço fica bem mais elevado. Mas são charutos de extrema qualidade. Não é uma fábrica que se encaixa naquele conceito do novo charuto americano. Está completamente fora desse conceito. E se encaixa bem naquele conceito de pessoas, de businessmen, pessoas que já têm algum tipo de negócio e gostam do charuto, imagino que seja essa a razão, resolvem investir no mundo dos charutos, criam uma marca e usam blenders, usam fábricas de tudo terceirizado, mas tem só a marca e ali tem uma proximidade com o charuto, fabricam alguma coisa relacionada com o mundo do tabaco que provavelmente a pessoa tanto gosta. Entre as marcas mais celebradas da Ashton tem o Symmetry, tem o ESG ou ESG e tem o Cabinet Selection. São charutos normalmente bem fortes, bem de full body, médio para full, charutos, como eu disse, bem caros e muito, muito bem blended, muito bem fabricados, com performance impecáveis e tudo. Eles também produzem cigarrilhas e uma coisa chamada de seconds, que seriam charutos que não passaram pelo controle de qualidade, charutos com as folhas também que não são folhas tão belas, com aparência tão correta, tão perfeita para ir para a linha normal de charutos da Ashton. O Argyle não se encaixa nessa categoria de seconds, é uma marca, um blend dentro da linha de charutos da Ashton. O Argyle é um cigarro de long filler com uma construção, não vou dizer maravilhosa, top de linha, como se diz, mas com uma construção perfeita, sem nenhum tipo de drama em relação à construção. Ele vem, esse aqui é do nosso Fumano, o Agaio Maduro, tem algumas outras wrappers e algumas diferenças, pequenas diferenças no blend e diferença de wrapper, tem o Conary Cut, tem o chamado Conundrum, tem White Gloves, tem o Banquet, deve ter uns seis ou sete diferentes blends dentro da marca Argyle. De novo, não é um charuto Midian Filler, Mixed Filler, é um charuto de Long Filler com uma construção OK. em termos do nome Argyle, o que esse Argyle quer dizer? Vocês vão ver na hora que eu mostrar a band que no centro da band tem uma na verdade Argyle é o padrão visual do tipo um xadrez. isso aqui, sabe um xadrez de roupa, aquele xadrez escocês? É exatamente o Argyle, quer dizer, exatamente esse padrão. Só que não é em quadrados, o Argyle ele vai, ele é posicionado em losangos ou diamantes, como eles chamam. Então, e também é escocês, como o xadrez, tem toda essa proposta visual, eles tomaram isso dos escoceses e colocaram nesse xaruto. Eu não consegui entender se há, se há, se houver, eu não consegui entender por quê, não acredito que haja escolha de um nome, talvez, por alguma razão pessoal, alguma relação entre o xaruto e esse padrão escocês. Não vejo nada que ligue uma coisa na outra. E agora eu vou tentar tirar a banda aqui, deixa eu usar o canivete primeiro, e vou usar o canivete porque ela é uma band que, como eu fumo sempre, eu sei que ela é bem, bem colada. Nada que vá estragar o wrapper, mas eu não consigo tirar com as unhas. Então, vamos lá, vamos ver como é que ela vai sair aqui. Eu acho até que ela, não, ela tem cola, mas é perfeito, sem nenhum dano ao wrapper. E aqui vocês podem ver a imagem da band, o que eu falei desse padrão, em losangos que ela oferece. É uma banda simples, não é uma banda que encante os olhos de grande produção, mas ela é bem impressa, ela tem um papel numa espessura legal, é um charuto simples, mas é um charuto cuidado em todos os sentidos. Esse é o ponto que eu estou tentando levantar aqui com vocês. Até no caso da banda, eles tomam cuidado de oferecer um produto de qualidade. Vocês podem enviar cinza, se mantém em tamanhos legais, ela não cai, ela não fica soltando toda hora, uma queima que não é 100% impecável, mas eu não retoquei até agora, desculpa, não foi necessário nenhum tipo de retoque, então é uma performance também que eu chamaria muito, muito, mais do que aceitável por um charuto de custo mais baixo, consequentemente de alto valor, se a gente comparar uma coisa com a outra. em termos de sabor, ele está um pouquinho mais, com o bode um pouco mais alto do que estava antes, nada que tenha saído do, chegado ao médio, nada disso, mas já está com o bode mais presente. só falar caiu. E vocês viram muita fumaça, fluxo também sem problema nenhum, e agora está um pouco mais forte, o bode está um pouco mais forte, mas os sabores continuam com a mesma doçura, sem nenhuma transição, mas chegando um pouco o sabor de terra. Mas um sabor de terra suave também, não é um sabor de terra forte. Então tem um pouquinho de nuts, assim, a oleosidade das nuts, doçura, e agora uma terra. Tudo muito suave, aquele sabor, obviamente, de tabaco passando por todo o draw e o finish. Retro Hail não acrescenta nada nesse ponto, continua, pode talvez incrementar um pouco com os sabores que a gente sente, mas de forma nenhum traz um outro sabor, traz uma textura, uma aspereza para a fumaça. Definitivamente não tem nada relacionado a isso, a pimenta, a especiaria, nem nada. É completamente macio, completamente oleoso ou cremoso, não sabor de creme, mas essa maciez que a gente tem pela suavidade dos sabores. Deixa eu entrar no terceiro terço, chegar mais perto do final que eu volto para falar um pouco mais sobre o charuto e sobre algumas outras considerações sobre esse tema do charuto de alto valor desde que seja um charuto de bom custo e ofereça alguma coisa para a gente. Eu estou aqui agora já dentro do terceiro terço do charuto e vocês podem ver na foto foi um pouquinho antes de eu começar a falar que já dentro do terceiro terço vocês podem ver que a queima está praticamente impecável. Não há nenhuma necessidade de retocar. Eu até trouxe o meu torte de um queimador só eventualmente fosse necessário retocar e não foi. Mais uma demonstração de que o charuto tem o seu valor. E aí quando eu fiz aquele vídeo de charutos de alto valor uma pessoa me perguntou como que eles conseguem fazer um charuto bom com um preço mais baixo do que um charuto comparado com outros charutos de maior qualidade ou de maior custo. Eu acho que existe aí o grande fator que vai afetar esse custo do charuto é o custo de fabricação. E aí eu acho que as fábricas lançam mão de alguns artifícios que são muito ainda bem que eles têm esses artifícios. O primeiro é usar uma mão de obra que não seja a melhor mão de obra dentro da fábrica. Certamente esses charutos são enrolados por funcionários menos experientes do que aqueles que enrolam os blends da prateleira de cima ou são mais mais recentes são funcionários com menos experiência. Outra coisa é usar os fumos que também não são os fumos mais caros os fumos de melhor procedência de tratamento mais elaborado de sementes mais ricas de fornecedores que oferecem um preço melhor obviamente por ter um produto mais simples em termos de qualidade. mas nesse caso certamente os fumos são tratados corretamente são sementes legais não é aquele charuto que usa o que há de pior dentro o resto do resto não é isso? Charuto de alto valor não é charuto ruim e nem charuto barato é charuto ruim charuto ruim é outra coisa você pode ter um charuto até caríssimo que é ruim que é ruim que você não vai gostar ou que não vale o que pedem por ele só tem um grande marketing em cima e se você comparar o que ele oferece com o preço ele fica pior ainda do que um charuto que é barato e ruim é uma questão de você colocar na balança e ponderar o que é o valor que você está buscando então esse Argyle ele usa uma mão de obra que eu tenho certeza é uma mão de obra não a mais qualificada e a mesma coisa acontece com os fundos mas ele usa um wrapper Conerica Broadleaf isso faz a diferença já já eu vou falar dele e por usar essa mão de obra que não é a mais qualificada dentro da empresa pode acontecer nesses charutos de alto valor porque eu acho que é uma tônica quando você acha um charuto de alto valor todas as fábricas devem usar essa mão de obra menos qualificada não a melhor mão de obra que eles têm então é provável que você encontre aqui e ali um charuto que não tem um fluxo perfeito você pode precisar de retocar o seu charuto por uma queima irregular pode dar um pouco de trabalho pode não ficar aceso tão facilmente esse aqui está funcionando queimando sem problema nenhum então você escolher a bitola certa também pode fazer diferença no caso desse H eu já fumei esse maduro vem em várias bitolas eu já fumei todas e esse corona foi a que mais me agradou por causa da relação do fumo do binder e do filler com o wrapper ele é o que tem o ring gauge menor então o wrapper se sobressai o sabor do wrapper é mais presente então mesmo a bitola pode tornar um blend mais valioso para você do que uma outra bitola seja ela maior ou menor tanto faz aí já vai da sua preferência nesse caso aqui do wrapper do H e o Maduro com o wrapper com a Erica Broadly essa folha com a Erica Broadly é a folha que determina o sabor esse aqui é um exemplo clássico do wrapper determinando o sabor do chato a folha Broadly ela é aquela folha que cresce ao ar livre ela não cresce protegida por um tecido fino que eles usam no Corner que é cheio que é aquele mais claro tipo um tecido que se usa para queijo é um tecido bem da trama bem aberta passa luminosidade mas ele barra muito o sol então ela acaba gerando uma sombra muito clara no caso do Broadly não é o sol batendo constantemente ao sabor da natureza isso torna a folha mais rugosa mais áspera mais feia até não é uma folha perfeita como o Corner Conerica Shade é uma folha como vocês viram mas com uma textura maior você não precisa nem eu dizer qual que é quais são as características dessa folha mais grossa e ela também a planta que está sendo produzida para gerar Conerica Broadly Wrappers ela é cortada de uma forma diferente eles não atiram folha por folha eles cortam o pé inteiro é o stalk cut e viram de cabeça para baixo essa folha durante o processo de secagem então toda a seiva que está no caulo maior da planta e nos pequenos caules que levam até as folhas vai para a folha então ela consegue ter mais sabor ela consegue ter mais intensidade de sabor e os sabores são as características de cada semente de cada solo e de cada processo de fermentação e tudo mais que eles vão explorar vão fazer por mais tempo ou por menos tempo no caso dos charutos de baixo valor está aí a folha sendo usada talvez seja ela ela envelheça menos tempo ela ou as que envelhecem e tem uma aparência melhor um tamanho melhor vão para os charutos mais caros e as folhas que tem um tamanho menor uma aparência um pouco mais feinhas vão para os charutos de baixo valor mas a qualidade o sabor está nessa folha de Cornelica Brot tem uma outra coisa também que a gente pode fazer com esses charutos de alto valor que é quando você comprá-lo não fumar logo de cara deixe ele descansar bastante coloque no seu ar, na dor no seu rio na onde quer que você guarde o seu charuto na sua temperatura na sua umidade só umidade demais normalmente vai tornar seu charuto amargo e isso não é uma coisa legal pense sempre que muita umidade é pior do que pouca umidade isso para mim é uma coisa que eu aprendi eu não sempre carrego isso comigo e sempre presto muita atenção nisso agora já está acabando já está está um pouquinho quente mas nada que ainda quente na fumaça e está super firme não está nada esponjoso e eu vou talvez dê mais um drogue mas eu vou deixar ele guardado eu deixo esses guardados às vezes por seis meses ou mais eles mudam completamente eles se tornam muito mais não chegam a ser envelhecidos mas eles têm uma combinação melhor dos sabores a doçura que eu falei a singeleza da terra o tom certo da doçura e esse nuts que vai e volta às vezes isso é fruto do tempo de descanso desse charuto é uma forma de você tratar bem o seu charuto e ele vai retribuir para você com certeza é uma coisa que você aplica a qualquer charuto não se aplica o sauergas se você fuma um outro charuto que seja de custo mais baixo guarde-o por um período faça um teste se você comprou cinco tenta guardar dois para você comparar com os primeiros que você que você fumou esse é bem uma uma forma de você cuidar bem do charuto e perder o preconceito que possa ter por um charuto barato porque não é não é porque ele é barato que ele eu já falei isso antes ele vai ser ruim se você cuidar bem do charuto tratar o seu charuto com respeito e conduzir esse tempo de uma de que ele está descansando dentro desse rúmido com tecnicamente de uma forma que vai favorecer os fungos que estão dentro do 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 você vai ter um charuto bom um charuto que vai te dar alguma coisa legal depois de um período de tempo e o em termos de sabor ele agora tem um pouquinho mais dessa terra e tá com um pouco de pimenta que é a única transição que ele oferece no retro rei você sente uma pimenta uma pimenta mesmo bem aqui o o o ardido da pimenta a queimação da pimenta e não tem um sabor tem só a textura da pimenta e também no dro você tem um pouquinho mas o retro rei incrementa essa sensação de pimenta ainda mais é a única transição que ele oferece a doçura continua e o finish dele eu não falei durante todo eu esqueci de mencionar isso é um finish que não é muito longo mas agora no final fica um pouco mais extenso dura um pouco mais pela presença da pimenta e pra encerrar eu queria dizer o seguinte que as vezes o jeito que a gente trata o nosso charuto faz com que o charuto fique melhor então as vezes o charuto é ruim porque o fumante não está sendo tão legal assim com o charuto não está sabendo fumar aquele charuto trocando em miúdos não é o charuto que é ruim é o fumante que não é bom então vale a pena a gente tentar melhorar a nossa performance também como fumantes e não só esperar que o charuto seja bom e pronto a gente não tem que fazer nada vamos participar desse processo também de fumar contribuindo com cuidado com tudo que envolve a fumada então gente mais uma vez eu quero agradecer a todos pela presença pedir que assinem o canal visitem o website Missa Charuto e apoiem o projeto através da Missa Charuto Loja até a semana que vem muito obrigado e fumem bem e até a semana que vem